Minha escolha é uma prova de amor, deixo o coração mandar, só não deixo o meu senhor, é de amar o meu Amapá. 255 é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá, 255 ele vai me representar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá. Sua coragem e compromisso eu já vi, ele é presente, é sério e sabe trabalhar, já decidi é com o Davi que eu quero ir, eu sou o Davi, pra senador do Amapá. Sou de Santana, sou de Macapá, do Oiapoque ao Aranjal do Jari, de Calçueni e também de Amapá, sou de Pedra Branca do Amapari, de Mazagão, Porto Grande pra Curuba. Sou de Cutias, de Vitória do Jari, Serra do Navio, Ferreira Gomes e de lá de Tartaruga, Alcinho e Daubau, eu sou o Davi. 255 é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá, 255 ele vai me representar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá. 255 é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá, 255 ele vai me representar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá. 255 é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá. 255 ele vai me representar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá.